O HOUSE IS MINE Eu acho que a coisa complicou e eles querem que o pessoal vá subindo step by step Step by step E dificultaram ainda mais a situação O Silvio está em arte O que faz com que a carreira vá demorar mais tempo Vai ser mais difícil de chegarmos aos títulos Brian Wyatt vs Batista Eu aposto aqui no Bray O Silvio diz sempre Brian Não sei porquê mas eu disse ao Bray Finn Balor e Budalas Aposto em Finn Balor O Batista ganhou ao Finn Balor Ou ao Bray Wyatt A outra acertaste Acertaste uma ou falhaste uma És uma nódula És uma nódula Tudo o que sejam de apostas Se se continua a tentar o placar Mas a coisa não está nada famosa O saldo do Silvio está negativo Mas cada vez Cada vez eu sinto que estou mais perto de conseguir qualquer coisita Isto é assim para fugir um pouco Ao tema do vídeo Mas o Silvio se tem tentado bastante No placar e a coisa não tem sido nada Mas pronto, acho que o tempo Pode ser que sim Pode ser que eu vá buscar o dinheiro que tenho investido Vamos ver Entretanto O que é que se vai passar neste ringue Ist Rutherford Oh meu Deus E vem é um Tudo, 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 tudo Não Vê quem está a entrar? O que? Eu não gosto de liga Oh meu Deus Olha essa É um enorme É um absurdo De onde veio isso? Eu não sei O que é que é? Eu não sei Isso não é Simula está sair Aqui está A luz Espeitada Dolf Ziggler estáchen para baixo Isso significa que vai ser realmente interessante Isso ficou bem etc Isso foi escalado muito rápido Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu amo isso. Vamos lá, faça isso da direita maneira. É isso aí, da direita maneira. É isso aí? Há alguma coisa? Ah, a gente precisa ter controle disso. Eu não acho que isso é possível. Vamos lá, precisamos ter ordem aqui. Boa sorte em fazer isso. Agora vamos ter uma guerra em nossas mãos. Eu sabia que isso ia acontecer, mas você sabe o que? Eu amo! Nós vamos ter um combate. Nós vamos ter um combate. Oh, olha aqui! O que? Viram aquilo, amigos? Passava entre as cordas, meu! F***ing bug! Extra slow, voltando para o espaço aqui. Já estás tomando a mão da cadeira? Estás com medo? Fiquei da forma dessa coisa. Eu estou muito forte! Eu estou muito forte! Oh, de onde? Estou fazendo uma declaração aqui. A truque, às vezes, quando você sai fora da cadeira, é sobreviver. O combate se torna quase secundário quando você está perto de todos esses objetos perigosos. Ah, mas eu tenho aqui uma coisa para ti. Toma-lá disso! Toma-lá disso para não teres comigo, né? Hã? Dolph Ziggler, não te meteres comigo, velhote! Hã? Mas é maluco da cabeça! Vale tudo, amigos! Vale tudo! Qual é assim? Você vai usar o carro do canasto logo ali com o sticker motherfucking Grapeita. Ai, os cara! Não, 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 é Dolph Ziggler o que é que eu quero. Por favor, me joinha em bem-vindicar o meu convite hoje. Por que eu quero uma rivalidade com o Dolph Ziggler? Vamos falar sobre o Dolph Ziggler. Ele te embutou hoje durante o seu próprio campeonato. Tem alguma coisa para compartilhar sobre isso? De desafiar... Eu quero um campeonato agora. Nós não temos que esperar até o pay-per-view. Vamos fazer isso na próxima semana. Triple H, sete esse campeonato. Se você não, você sabe o que vai acontecer. E você sabe que não vai gostar. Vocês dois já estão lutando muito recentemente. Isto está se tornando uma rivalidade para ti? Sigma. Eu não vou perder. Se você realmente olhar para isso, Isto é uma rivalidade entre os dois maiores superestars da WWE hoje. Mas eu tenho notícias para ele. Eu não vou perder. Eu não me importo o que vai acontecer hoje, na próxima semana, ou no pay-per-view. Eu estou saindo de cima e não há nada que ele pode fazer sobre isso. Eu acho que sim. Eu acho que pode ser um combate interessante no pay-per-view com 12 segundos. Acho que pode ser um combate interessante no pay-per-view. Com 12 segundos. Sim. No fast lane. Fast lane. Sério? Tem 10 troféus de 55? Estás quase. Não estás? Temos 8. De 270 cenas para desbloquear. Está quase. Está quase. Estás mesmo quase. Amigos. Não sei. Era brutal. Nós podemos desafiar o number one contender. Mas visto que não está a dar. Dessa forma. Temos que ir por outros caminhos. Ok. Vamos lá ver aqui o que é que se poderá passar. Amiga, vamos ter outro combate. Como é óbvio. O vídeo. Não pode acabar aqui. Sting versus Chris Jericho. Chris Jericho? Ou Sting. Não sei. É muito forte. Aqui a primeira dupla. Fandango. The Rock. Randy Orton. Triple H. Triple H. Seth Rollins. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Vamos ver se eles acertem alguns. Aqui no Brock Lesnar acertei. Aqui no Randy Orton. Na sério o Randy Orton ganhou o Triple H brutal. O Fandango ganhou o The Rock. Really? A primeira equipa ganhou. Exatamente. E Sting a ganhar. Bem de parceiros. Aí está amigos. Estamos agora no SmackDown. É o combate de hoje. E o fast lane é no domingo. Tu não vais querer perder domingo. Ao meio dia. Neste momento o nosso rival. Vamos ver se ele consegue dar cabo do canastro dele. Ah. O combate vai já acontecer. O ideal era uma rivalidade com chamas. Mas chamas não está aí a aparecer nem o domingo. Nem apareceu na lista de combatentes. Para eu poder entrar no ringue. Para eu poder desafiar e tornar-me a rival dele. Se isso fosse possível. Vamos ver. Aqui também não aparece chamas. É. Deve ser meu propósito hein amigos. Deve ser. Não sei. Não sei. Mas digam vocês se souberem. Entretanto. Vai ser um combate foquinha. Fica. 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 Aqui para o Monsensos. Nesta quinta-feira. É épica. Não se esqueçam de deixar aqui o likezão. O público da WWE tem andado a dormir na baliza. Vocês voltaram com a WWE. Todos os dias. Não. Todas as semanas. Dois episódios por semana. Um à quinta. E outro ao domingo. Nada que saber amigos. Não percam. Porque vocês. Perdem o filme à meada. E perdem. E isto é. Se vocês perderam algum episódio. Aliás. Vocês vêm pelos números. Não tem como perder. Só perdem se quiserem. Não tem como perder. Cleveland. Vamos embora. Terra dos Cavaliers. Aí está ele. Há um pouquinho que vimos a Inter. Ou quer dizer. Há um pouquinho que não conseguimos ver a Inter. O próximo conteste. Está fechado por um futebol. Faz o caminho para o ombro. De Portugal. Médio Ziga. Uau! A grandeza é... Tentando. 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 E apagando o ombro. De Hollywood, Florida. Pouco. Dolph Ziggler. Tentando. Dolph Ziggler. Tentando. Oh my God. Dolph Ziggler vai cheio de moral. Tentando. Promete não ser nada fácil de travar. Ohhhh. Sim está bem. Vamos lá. Dominão Manonis. Com o mate. Fóquim épico. Fóquim épico. Fóquim épico. Fóquim. Olha. Ei, ei, ei. Vendo de alcance, meu. Não. Ohhhh. Mais rápido. Os dois reflexos estão mesmo a dormir na baliza. Os dois reflexos estão mesmo 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 a dormir na baliza. Isso. Isso. Ohhhh. Não. Vai chafar tudo hoje. Vai chafar tudo. Vai chafar tudo. Vai chafar tudo. Vai chafar tudo. Não vai. Não vai. O Ziggler procura tirar o show cada e cada vez que ele está lá. E ele se ameaça no ser o show-off. O show-off. Big boot in the face. Ei, você me olha antes do tiramento? Que idiota. Eita espinha de espalho. Atomic drop. Olha isso. Ele está em contato com o controle. Vamos lá recuperar. Vamos lá com força para o canto superior direito. O... o... bem jogado. Oh não, não vais fugir então, mas estás muito nervoso, estás muito nervoso. E safa-se, e safa-se, e safa-se, mas eu também me safa. Eu também me safa. Anda aqui, anda aqui. Ah, é sério, meu. Se alguém precisa lembrar, ele vai ver se ele não consegue escapar de como ele levanta tudo o que ele diz, e então só. Espera um minuto Cole, o que ele vai fazer aqui? Oh, eu não sei onde! Eu não tenho essa fãs, Silvio. Sim, você não faz nenhum dano com o suplex, mas continua fazendo-o! A peste pode lhe dar uma coca! Aproveita, Silvio. Ah, faz umas massagenzinhas das costas. Vamos lá. Tudo bem Cole, eu vou te acelerar agora. Não, 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 não assim, calma. Mas assim, eu vou te acelerar com uma história do Dolph Ziggler. April 8, 2013. O show-off está em seu dinheiro no contrato de bancos contra Alberto Del Rio. E se torna o campeão mundial mundial. É isso aí! Já ouviram bem o que vocês também ouviram? Já tentaram aqui um pin falso muito ninja! Dirty pin! 1, 2... Ai, os árbitos tão gris, amigos! Os árbitos tão gris, meu! Oh, meu Deus! Tudo bem! O jogo continua! Ai, o meu braço! Que eu dou-te cabo das mãos! Eu dou-te cabo de ti, melhor! Sai daqui, meu! Olha agora! Pensas que é tudo à noite, meu! Pensas que é tudo à noite, meu! Você sabe, Michael? Ser no certo lugar, no certo momento, é importante em todas as partes da vida. Especialmente aqui na WWE. O golfe da noite no Raw, Foi o seu tempo para acertar o contato aqui para se tornar o campeão mundial mundial. Ele ainda está em um voo de tag. Oh, meu Deus! Será? 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 Olha aí, galera! Vou acertar-lhe, meu! Grande mentira! Não tenho esse avanço. Olha, olha! As árbitas estão baixas! 1... 2... Foi só para assustar, amigos! Foi só para assustar! Sai daqui! Beleza! 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 É difícil acreditar, mas parece que ele ainda tem um gás no seu tanque! Você sabe, uma das coisas que as pessoas não sabem sobre Donaldson, é que ele traz o seu carisma e a presença de stage para o mundo de comedy! É verdade! O Ziggler viaja os Estados Unidos em seu tempo livre e é um comico de stand-up! Não está fácil, amigos! Não está nada, nada fácil, né? Oh! Oh! O signaturo do Ziggler, não foi? Good thing we're over here! Acho que foi! O Ziggler vai tentar safar logo à primeira! Exatamente! Estão umas pessoas que vão a dormir, não! Quando? Vanta-se, vanta-se! Vanta-se, vanta-se! E só... Tão jogando na cabeça! Olha outra! Outra! Você não tá brincando! Depois dessa! Depois disso, ela está pronto, sua própria mãe não vai o reconhecer! Joelhada mortífera Joelhada mortífera E agora diria que do People's Elbow Mas não faça que seja o peito agora Ora, 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 ora Oh my God It's happening Boo People's Elbow People's Elbow Took to the rock E acaba para ele, não, amigos? 1 2 E ele escapa com um O Ziggler tem um impressionante E é por causa daquele que eu acredito que o Dolph Ziggler é o futuro da nossa indústria A sério? O Dolph Ziggler que é o futuro? Eu tenho a saia toda fora do sítio Olha lá, tá bugado Tuduma, meu Oh my God Que Glowline voador, amigo Será agora 1 2 Fuck, mano É sério, Silvio Oh my God Não te chega, meu Não te chega, meu Não te chega, meu Não te chega Onde deve chegar Toma, meu Agora acabou, gente Não briguei comigo, meu Este homem está perto de uma parrada da boca, meu Tchum Fuck, meu Outra vez E o VANTAS Tipo de Undertaker Oh my God Ui, 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 ui Oh, oh, oh Ah, sério, Silvio É devastador Sai, sai, sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sério? Agora vamo safar Agora vamo safar Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Tum Não, não, ah Isthm Tum Uma outra E agora anda aqui Não tem este mina E safas E o tempo de estamina em recorde. Joel Zingler torna-o. Olha isso. Ele conseguiu pegar uma estamina. Olha lá a estamina. O tempo é tudo. Ninguém controla o tempo de um jogo. Muito bem como este cara. Ele está com um desfile. Olha lá! Oh, que desculpa. Se ele mantém isso, este vai acabar em tempo. Outro contato incrível. Estes dois nunca conseguem entretenir o universo do WWE. Estão indo para o campeonato com o campeonato. Não há ninguém mantendo este cara. Vanta-te lá Silvio. Vanta-te lá que tenho aqui uma coisa para dizer a ele. Toma. Anda aqui. Anda aqui. Não venhas cá com tangos. E sapas, amigos. E sapas. Soflex. Oh, my God. E vai para o finisher. Energias, energias, amigos. Ziggler. Oh, damn shit. Desfalhei. E ele está... Ele está ligado. Será isso? Será isso? Não sei como, amigos. Não sei como eu consegui me safar. Não sei como. Juros. Eu não sei como. Já estou muito melhor naquele... Oh, my God. Ele vira-se outra vez, amigos. A sério. E aí. Come on, Silvio. É o momento que tens de dar a volta a isto, não? É o momento que tens de dar a volta a isto, não? É o momento que tens de dar a volta a isto, não? É o momento que tens de dar a volta a isto, não? A última coisa que tens de lidar com é esta quantidade de poder. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Sorry, amigos. Come on, Silvio. Oh, my God. Que tarefa que eu estou a levar agora? Ed Dolph Ziggler se entra para a linha de cima. Really? Ele está sem estermina, meu? Oh, my... Oh, my God. Vai buscar. E agora vou inverter a situação, não é, amigos? Não tenho nada a saber. Toma-lá! Vai buscar. Acabou para ti. Sorabi, entenda lá com isso. One. Two. Ui. What? Eu fui ao terceiro, meu. Esses gás estão a gozar comigo, meu. Que mentira. Este combate está feito, amigos. Está feito, está feito, está feito. As casas de apostas meteram este combate para ele, de certeza, meu. Ah, ele perdeu este combate. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. Olha, ele está-se a rir. Oh! Partiu uma cabeça, meu. A sério. Estou-me parquendo uma cumprida na cabeça, meu. Já me estás a fazer sangue. Já me estás ainda... Não, meu. Não te parto a cabeça. Fez a cabeça rija, meu. O problema é esse, meu. Eu não tenho estermina para brincadeiras destas, Gilson. Será? Está? Fia! Poder, pedir, pedir o cabelo endereitado celeste. Toma lá meu vitória, meu Winner by way of pinfall, vamos buscar! Foga-me, é sério! Combate épico, mais um contra todos os Ziggler! Oh my god! Não sei o que é que é preciso amigos, sinceramente eu não sei o que é que é preciso para... Spine bastante brutal, people salvam duas vezes! Corte vovadas voadoras dos corners e... Combate de 4 estrelas, cabeça partida! Get hit by a final, get to during your match! Não vai te deixar mais a altura e ter mais ao rai que vos parta, não é velhote? Ai meu, que doideira amigos! Combate épico a meio da semana amigos, não sei o que é que me espera no domingo... No paper view... Meu Deus! Brutal amigos, brutal! Likezão, merece, merece, merece likezão amigos! Não se esqueçam de deixar aquele like, senão o que eles subiram até agora é muito importante! Vamos lá ver aqui amigos, o que é que vocês conseguem aqui acertar? The Rock vs Chris Jericho, The Rock agora... Neville x Fandango, Neville! Undertaker x Bad News Barrett, Bad News Barrett, Undertaker claro! Bray Wyatt vs John Cena, John Cena! Triple H, Dan O'Brien! Triple H, e vamos lá simular essa situação para ver o que é que eles acertou, o que é que não acertei! Ora bem, The Rock a ganhar, exatamente! Neville também! Undertaker também! John Cena também! Triple H a perder com o Dan O'Brien! Foi o único que tu falhaste hoje! Dan O'Brien é tremado! Aí está a Sunday! Brutal! Combatei este! Combatei este que eles me deram amigos! É um belhote para eu subir! Como é que este cara se chama? Eu lembro! Ah é o Tizen Kid! Vai ser para ele subir duas posições na tabela! Deve ser por causa disso! Se ele conseguir vencer o Tizen Kid! No proper view vou subir duas posições na tabela! E passamos para sétimo em princípio! Sempre a subir amigos! Sempre a subir é bom! Promete! Não vai ser fácil! Não vai ser fácil! Porque o Tizen Kid também supostamente quer manter por menos aquele lugar! Vamos ver o que é que ele vai conseguir! E aí amigos! Deixem aquele apoio Epic! Mais um vídeo Epic de WWE! Não percam agora o episódio do domingo! Já sabem que sem você não tem graça nenhuma! Até a próxima! E... Fui! Haha!